O que o Brasil precisa vir a fazer para se tornar um protagonista em ciência, tecnologia e inovação? Olha, o Brasil já tem vocações naturais para isso. Nós somos hoje já 5,7% do PIB e 1,6 milhão de profissionais trabalhando. Mas nesse momento o Brasil precisa empreender as grandes reformas estruturantes para que o Estado brasileiro retome a sua capacidade de investimento e que também a iniciativa privada venha e faça investimentos no Brasil. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos reativar e aperfeiçoar os nossos mecanismos de fomento à inovação e dar às empresas a infraestrutura necessária, que são conexões banda larga e data centers. Com esses dois insumos a gente pode dar um salto no nível de inovação gerada pelo setor no Brasil e contribuir para que o Brasil acelere também a sua taxa de crescimento no setor, algando uma posição de protagonismo em ciência e tecnologia. Quando a gente fala de transformação digital, obviamente a gente associa com serviços digitais, com governo digital. O Brasil avançou? Avançou. O programa de desburocratização executado nos últimos anos já deu resultados com a digitalização de uma parte importante dos serviços públicos da administração pública federal. Mas temos que caminhar ainda bastante. E na verdade não só caminhar, temos que fazer isso de forma acelerada. Para isso, o Brasil e a administração pública precisam introduzir uma estratégia de utilização de tecnologias avançadas, tais como serviços na nuvem, inteligência artificial e também iniciar uma jornada em torno de blockchain. Essas iniciativas, com certeza, colocarão o Brasil numa posição de destaque em termos de governo digital na esfera mundial e vai melhorar a experiência do cidadão em termos da qualidade, da agilidade dos serviços públicos prestados de forma digital. A Brascom realiza nos dias 24 e 25 de abril o Brascom Tech Forum. Esses temas vão estar à mesa? Com certeza, esses e outros temas. E olha, nós estamos muito empolgados, porque nós estamos repaginando o nosso grande evento de Brasília. Passamos três anos executando o Seminário Brascom de Políticas Públicas e Negócios e agora nós estamos lançando, nesse ano, o Brasil Tech Forum. Dentro desse evento, nós vamos ter entrevistas com os principais atores do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Economia e outros atores da administração pública. Vamos discutir e compartilhar ideias para fazer o Brasil avançar em ciência e tecnologia, em governo digital, na direção de um Brasil mais eficiente, mais ágil, em prol da economia e da sociedade brasileira. Vamos lançar também a nossa agenda legislativa, para que as senhoras e senhores deputados e as senhoras e senhores senadoras tomem consciência daquilo que o setor precisa de ação no Congresso Nacional. Vocês estão todos convidados. O evento é gratuito para todos os funcionários da administração pública e de empresas estatais em Brasília. Venha conosco discutir, aprender, trocar ideias sobre esse novo Brasil, Brasil tecnológico, dentro do Brascom Tech Forum. Obrigado. Obrigado.